De volta na área Pouquíssima grana Já gastou pra Pra se bufar A gente comprou a pote, né? Tem texto com o Ruku aqui Vamos ver Resgates Você deve estar animado Em ver seu irmão novamente, Ruku Sim Mal posso esperar pra ver a cara dele Quando a gente entrar com tudo E resgatar ele Eu sinto muito por ter mantido vocês separados Por tanto tempo É a segunda vez que você disse sinto muito Não sabia que líderes poderiam ficar falando assim Bem Todo mundo pode dizer que sente muito Se tiver feito bobagem Embora isso não garanta que os outros aceitem as desculpas Tá tudo bem, Silas É sério Você só fez o que achou que era certo Quanto a mim, fico feliz por agir com Agir como o irmão mais velho Pra variar Será que tô mais alto que o Kino agora? Ele vai ficar tão bravo Então o irmão do Ruku se chama Kino Cara, vamos ver se os nossos NPCs principais Estão com diálogo Aqui, ó Aí, Ops Estilos de liderança Vi você treinando novos recrutas mais cedo, Ops Foi bem revigorante Gostou do que viu, hein? Posso te dar uns conselhos sobre inspirar as tropas Você está melhor a cada dia Mas tem alguns truques que podem contribuir muito com Boom Fogo Esse tipo de coisa Hum Todos falam bem do seu treinamento, Ops Mas as histórias Mas as histórias que contam Eles falam mal de mim? Não Falam coisas excelentes Só não sei se consigo reproduzir seu estilo de liderança Ouvir a história sobre os gelatinsetos Ah, sim O combate Sim, me contaram sobre o combate Então, você também deve ter ouvido falar sobre o engolimento de espadas Ai, meu Deus Pois é Não sei fazer isso Não sabe? Mas você é um adulto? Caraca A maioria não sabe engolir espadas, Ops Tem certeza? Você estava na prisão Hum Aqui fora pode ser diferente Acho que eu vou continuar com o meu estilo de liderança por enquanto, Ops Mas obrigado pela oferta É, eu só estou querendo ajudar, meu amigo Ok Ai, Ops quer que a gente engule espadas Vamos ver o Aidan E depois o Gideon, né? Peraí Silas, muito obrigado por vir Preciso muito do seu conselho Qual é o seu problema? Vamos resolvê-lo Então Eu não consigo decidir o que falar pra minha amiga Caliope Você falou que eu deveria ser mais honesto, certo? Mas até que ponto? A verdade é que penso nela o tempo todo Mal posso esperar pra contar a ela cada detalhezinho da minha vida Acho que a vida não teria nenhum sentido sem ela Ah, esse cara tá muito apaixonado Eu poderia escrever poemas sobre a forma como ela me faz enxergar o mundo Eu entendi Você claramente tem muito carinho pela Caliope Mas talvez seja melhor você se controlar um pouquinho Pra não assustá-la Eu pareço assustador? Não, não Quero dizer que tal Que tal falar Sentir sua falta Desculpe por não ter Falado tudo o que eu queria Mas Cali, pois aprendi a disfarçar meus sentimentos com o meu comportamento ranzinza Mas gosto de você Hum... Algo desse tipo É o que ele diria pra Lux Talvez Talvez... Ah, isso foi bem específico É, então Veja o que ela faz E deixe que ela mostre o caminho Certo Tentarei isso Então dizer a verdade não significa compartilhar cada um dos meus pensamentos Porra Isso vai ser cansativo É isso aí Você pegou o jeito, Aidan Você é mesmo um conquistador, Silas Que ótimo conselho Ok Beleza Vamos descer O Guilhom fica aqui A gente talvez não conseguiu o Benjiru ainda, né Hum... Tem bastante pergunta aqui Ah, pergunta Você disse que queria libertar seu marido Ele é um mago? Sim Benjiru foi o primeiro a me mostrar o que os magos estavam enfrentando Eu vi como eles... Ou melhor Nós Aterrorizávamos ele Eu queria ir embora Mas fiz um acordo pra proteger o Benjiru Prometi aos meus superiores que ficaria Deixa eu adivinhar Você manteve sua promessa Mas os caçadores de magos quebraram a deles? Sim Então eu iria escapar e salvar quem eu pudesse E você foi uma dessas pessoas Que sorte é minha Quando eu penso que ele está tremendo em uma cela sombria Me faz querer... Vamos trazer ele de volta um dia, Guilhom Eu prometo E aí a pergunta que é o mais atualizado Tem uma pergunta, Silas Espero que não seja pessoal demais Se for, eu te perdoarei dessa vez Qual a sensação de usar magia? Hum... Acho que ninguém me perguntou isso antes Minha magia tem dois tipos Eu posso ler a magia dos outros Ou... Por isso os caçadores me viram... De mago viram tanto valor em mim E outra parte é pegar a magia de outra pessoa emprestada É difícil de descrever Estranho, mas é inebriante Como se suas veias se enchessem de luz Bendiro me disse que até magos experientes Tem dificuldade de controlar a magia Você também acha isso? A princípio, sim O acidente que me... Que me pôs atrás das grades Foi exatamente assim Estava tentando proteger outra criança Mas perdi o controle Ah, sim Os outros me contaram Quando eu perguntei sobre você Você se sente deslocado? Cercado por magos de dia e noite? Não muito Me lembra da vida com o Bendiro E essa sensação me traz paz É estranho, mas... É estranho Mesmo quando eu acreditava na propaganda No fundo, tinha inveja dos magos A magia é prova de como o nosso mundo é vasto e maravilhoso Porra Eu nunca pensaria em interpretá-la assim A magia é o que me ajuda a conseguir A única coisa que eu quero Justiça Ok Pô, os caras estão cozinhando um bichaço ali Olha o tamanho da carne, moleque Pô, meu cachorro fica entrando e saindo do quarto Oh, meu Deus Tá, acho que a gente pode fazer uma missão agora Ah, e aqui o baúzinho que eu abri Virou uma casinha pra rapidinha Rapaziada toda aí Nossos inimigos estavam ocupados enquanto dormíamos, Sardas O Stéria está planejando... Ah, tá Essa parte a gente já leu Tem que ir pra cordilheira derretida, né? O Stéria está tentando nos atrair Podemos esperar e ver o que acontece Não, nós vamos resgatar o irmão do Hulk E todos os magos na cordilheira derretida Por hora a nossa prioridade é reunir a família dos magos Quem é você e o que fez com o Sardas? Então qual é o plano? Entrarmos com tudo e quebrarmos a cara deles? Ou torcermos pra não ser uma armadilha? Não Tem uma ideia melhor Aqui a gente já está preparado pra missão Vamos que vamos Missãozinha, né? Vai buscar coisa Tem uma sidequest lá embaixo Cara, eu vou levar outras magias agora Eu vou deixar outras magias ali Aí Se bem que ficou errado Deixa eu pegar Peraí Qual que a gente vai poder levar pra cá? Deixa eu ver Eu quero levar uma que esteja Vamos levar essa aqui É, vamos levar a de fogo, né? Não vai ter como levar duas Ah, mano O cachorro quer entrar de novo, gente Meu Deus do céu Vou dar uma bronquinha nela Peraí Pronto Vamos lá? Acho que eu vou sozinho agora pelo jeito, né? Não levou a galera, não Grande cidade de Demacia Hora de espiar os inimigos E... E... Pronunciamento? Tem certeza de que precisa partir hoje à noite? Se eu tivesse mais tempo? Você não me deixou escolha, Jarvan O decreto sobre magos não se aplica a você Certifiquei-me disso Acha mesmo que o estéreo vai se conter quando você não estiver por perto lá pra impedi-la? Vivi como... Como uma forasteira toda a minha vida Mas você fez com que um futuro Mas você fez com que um futuro para mim aqui seja impossível Caralho Broke up Romperam Chivana Não posso fazer isso sem você Eu nunca quis ser rei Porra Jarvan é um otário também, né mano? Então fuja comigo Podemos viver nas montanhas como antes Oh, Brookback Mountain Você sabe que eu não posso Meu povo conta com a minha proteção Você não precisa se tornar um rei implacável É tarde demais Nenhuma transformação é pra sempre Acabou Chivana, Jarvan, acabou Chivana, não Adeus, Jarvan Espero que você fique bem Acabou, galera Nossa, ó Ligou a zona de fogo Tchau Carabéns Ah, ela virou dragão mesmo Eu achei que ela ia poder voar nessa forma de asa de fogo Mas é só uma parte pra morfagem dela Cara, a Chivana ficou impressionantemente gigante Quando ela vira um dragão Ah, o estéreo é com o Garen Legal que tem Noxus ali no tabuleiro Garen, teve algum contato com a sua irmã ultimamente? Responda com cuidado Ih, que... Não Por quê? Do que se trata? Tenho provas de que Lux abriga terroristas em Terbijia Magos, né filha? Ela o quê? Boa resposta Acredito que Saila esteja em contato com ela Deve tê-la radicalizado Precisamos impedir sua irmã Antes que ela machuque mais pessoas E fazer uma declaração sobre a violência rebelde Executando todos os magos Você quer dizer... Os demacianos precisam ter certeza de que São seguros contra a ameaça da magia Isso inclui Lux sana este maguardo Imagino que você concorde, Garen Cara, ó... Vocês sabem que eu tenho... Eu não gosto do Garen Acho ele um palerma Um playboyzinho otário Se ele pelo menos não se revoltar Tipo assim, ele pelo menos Se revolta agora Larga Demacia Larga o exército Pelo menos proteja a sua família Se você não vai ter o ímpeto De perceber essa injustiça Proteja os seus Se você apoiar O estado fascista No qual você pertence Até contra a sua própria família, irmão Difícil Parece que você está gostando disso É claro que não Só estou cumprindo meu dever para com o reino Assim como você Oh, Garenzada Oh, Garenzada Vamo aí, filho Vamo lá Cordilheira derretida Pare a execução Encontre Hulk e Aidan Oh, meu Deus Tá bom Tem uma família aqui Você Você é Silas Levaram meu filho Ouvi histórias sobre você Mas essas pessoas foram longe demais Te imploro Várias execuções Por isso viemos Para libertar os magos E levar eles pra casa Ai, mano Meu Deus Levaram uma criança, bicho Seu filho estará entre eles Em minha palavra Porra Vamo salvar essa kid, mano Não deixa O centro de comando está destruído Totalmente vazio Sem sobreviventes Os caçadores de magos Só sobrou eu Prado Prado Acho que é isso, né? Estava completamente deserto A taverna está despedaçada Algo enorme destruiu a porta da frente E fez coisas inomináveis Com as pessoas lá dentro Não há animais ou insetos na rua Nem som, nem vento É como se, bem Daria uma risada Se isso não fosse chamar a atenção da coisa Ih Eu fugi sozinho Mas acho que aquilo sabe onde eu estou Lembro das lendas antigas Parece um esp... Olha o filho Parece um espantalho Mas não é isso É medo concentrado Uma emoção tão enraizada na mente humana Que sei que essa coisa pode ser morta Que não sei se essa coisa pode ser morta É antiga demais Forte demais Não acho que dê pra dizer que é um demônio Hum Os rapazes estão me chamando Mas você não vai me enganar Tão facilmente Criatura Vai precisar de mais do que isso Nossa, esse maluco sobreviveu ao filho Quer dizer, talvez tenha sobrevivido O filho é um filme de terror, né, mano? Tem uma galera aqui Ok Nossa, forte Não pode tocar Ah, e dá stun Nossa Nossa, isso em conjunto com a galera vai ser forte Por favor Tenham piedade da nossa cidade Essa galera tá tranquila Por favor, Silas Para os caçadores de magos A gente tá ganhando o povo, né Porque eles tão fazendo barbaridades Então agora a gente tá ganhando os comuns, né Para a nossa rebelião Pegamos um olhinho aí Estamos bem sem gold, né A gente gastou bastante para ocupar O mago de raio Nossa, ele some Tá Só um, seu, seu O otário A gente ficou mais rápido com aquela magia Pegamos mais um aqui Olha o Vader e o Hulk Não Podemos atacar enquanto a guarda está... É, eu pulei o texto Não Nossa prioridade é a segurança dos magos Ouvir isso A execução está começando Ih, meu Deus Então precisamos atacar rápido Vamos lá Pra lá Hum Indo aqui no cantinho Aqui tem alguma coisa Deixa eu ver Talvez seja pra lá mesmo o caminho Deixa eu xeretar o outro lado, então Tem um mago aqui Tem texto aqui Abençoado Abençoada seja o... Ó, Redentora Velada Peço por vingança Recentemente fiquei conhecida entre meus vizinhos Eles elogiavam bolos e pães Mas, acima de tudo, elogiavam meus biscoitos Eu quase não tinha lucro Mas sentia que valia a pena pelos clientes satisfeitos Foi então que fui traída pelo sangue do meu sangue Minha irmã abriu uma banca da minha cidade E começou a vender Meus biscoitos como se fossem dela Fui confrontá-la sobre o negócio da família E ela começou a chorar Minha irmã sempre pareceu um anjo E antes que eu percebesse Me difamou como mentirosa Todas as testemunhas me taxaram de falsa E de ladra A difamação continua até agora Carrego a traição com uma mancha Na reputação do meu avental Não vai dar pra ler o resto ali, por causa do... Peraí, eu não sei pra onde eu caminho Deixa eu ir pra aquele canto lá primeiro Tem um mago aqui Vou ter que botar É, pra cá era isso aí mesmo Um confrontinho Beleza Tchau Deixa eu bater naquele cara ali também Depois eu volto e pego aquela Tá, agora vamos voltar lá e pegar o negócio Tem um tesouro ali Ah, tá Tem healers, né Feito os healers primeiro Agora feita esse mago Eu não trouxe mágica, é... Mística, né? Senão eu tentava melhor esse carinho aqui Mas tá bom Como é que eu pego aquele tesourinho que tava ali? Ah, abriu agora Beleza Caraca, eu não acredito que eu vou dizer isso Mas você é nossa única esperança É, os caras... O governo de Demacia Surtou ao extremo agora, né? Nossa, aquela magalinha forte Tá, aqui é o caminho Vamos deixar ele tá lá embaixo Ah, rapininha Ah, rapininha Uma vermelha Nossa, eu tenho um poder na tua E um magala Magola Vambora, filho Inimigo e tesouro Estamos chegando aí Nos oitocentos de gold Ok Não preciso ativar ele ainda Aham, tá Cara Tá Entendi Eu vou me ferrar muito Pra não parar esses healers aqui Ok Ok Dá pra passar pra cá? Não Tá Agora eu posso ativar aquele heal Que tava lá atrás, né? Porque aqui eu realmente Lamei bastante dano Deixa eu subir ali Não Não É Release Healers now Tem um mago ali no meio, mano Entendi Boa estratégia Só tem um caminho aqui Quando a mulher velada nasceu, uma guerreira caiu Ela que subiu as encostas do Targon A Mihira, né Com uma arma flamejante empolhada De lá jamais saiu A luz ali queima Sob um olhar vigilante A dedicação, a chama O espírito do ressurgimento Caso a justiça retorne Saila, nós precisamos fazer algo Meu irmão tá lá Ih, meu teu Os magos estão em fila Como gado Pronto pra abate É desumano Não tema, Ruko Salvaremos seu irmão É só dar o sinal e a gente ataca O sinal é agora, filho Ó Não Glória a Deus Ruko Aidan Cuidem dos outros Ah, que bonitinho Olha Pode deixar Todos seus, Silas Salvamos o irmão do Ruko Nossa, mano Eu tô cansado de morte já A protetora A protetora alada Alguns a conhecem como A mulher velada Ou Morgana Ela me abençoou com uma visão De Demacia Que os caçadores enterraram É a hora de vocês verem A verdade também Ele tem as duas penas Que lindo, moleque Nossa, ele mandou pra Demacia inteira Demacia foi fundada Para proteger os magos E não magos Igualmente Os caçadores de magos Diziam que a magia Não é natural Mas a magia É intrínseca A criação Essa cidade Foi construída com ela Eles esconderam Essa verdade De nós Esse tempo todo Mas não podem mais Eles mentiram Pra nós Os caçadores de magos São uma fraude Os magos Pertencem A este lugar Não se enganem Este assassino Mente sem escrúpulos Ele fará de tudo Para virá-los contra nós Seus protetores Mas ele é um rei de Sida Uma ameaça Para toda Demacia Ouçam isso Os caçadores de magos Estão morrendo de medo De que vocês Tomem Seus poderes de volta Me sigam E vamos construir Uma Demacia livre Onde a magia Pertence a todos O que me dizem? O Stereophyte Ok Ok Ah É incônia O poder dela Eu usei cedo demais Isso Caçadores de magos Bestrum Reis de Sida Toque em mim Sou mago de vento Pô, ele usou fogo Ah, é aquele cara ali Use minha magia Para nos salvar Que lindo Ai, mano Meu Deus Família Pegue minha magia De fogo Oh, mano Power Rangers Univos Tá Entendi Preciso de gelo Né Eu vou sim Hum 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 Meu Deus O cara realmente está curando a estéia Mano Gosto Pega aí, pega a magia Ok Ela vai usar o poder máximo agora, né Ah, ela bateu na rapaziada Ah, liberou a asa da Kayle, né Ela tem o poder da Kayle, né A gente entendeu isso Caralho Chega O Steria O que fizeram com você Ela também é meio monstrificada, né Serei o seu fim Olha o ult da Kayle Nossa Ela tá lá em cima Nossa Ah, é rápido Agora não combou Ela é horrível Hum Ih, pegou Voltar Ela tem o que 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 é Deve ter uma terceira forma, hein? Morre, filho. Nossa, deu, mas na última gota. Nossa. Ai, graças a Deus. Eu não ia ter jeito de bater essa última forma, não. É, vai ser um empate, né? Cada um recolher os seus. Ok. Tá. Grama upou muito, né? Bem-vindo de volta. Você nos deixou preocupado por um momento. Nunca fico por baixo por muito tempo. A missão da cordilheira derretida foi um sucesso. Conseguimos tantos recrutas novos. Você nos salvou, Silas. Ah, galerinha. Queremos ajudar. Queria dizer uma coisa pra Wisteria. Ok. Ok. O decreto de execução do príncipe apenas atirou lenha na fogueira. Podemos tirar vantagem disso, mas hoje à noite podemos dormir bem... Podemos dormir bem, sabendo que nossos companheiros magos estão salvos outra vez. Hora do descanso, né, mano? Tive sorte de sair inteiro daquela batalha. Vai o cachorro, família. Beleza, né? É melhor me reunir com o Guilherme, cara, no trono. Para decidir o nosso próximo passo. Bacanudo, mano. Bacanudo. Bom, família, vamos encerrar esse episódio por aqui. Logo a gente volta com o próximo. Muito obrigado e fui. E esse episódio da fim. E aí 2 E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri